Música Olá gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos brincar com esse Kai não Kai, gente, gigante! Ele tem um metro e meio de altura, tá? Ele tem também, além dessa altura gigantesca, mais de 500 bolinhas de gude e dezenas de bolinhas coloridas, que eu nem contei quantas são. Mas para o jogo ficar ainda mais emocionante, eu fiz algumas modificações nas regras. Nós vamos utilizar também uma roleta. Mostra aí, Fabiola, a roleta. É a roleta! Uhum! O que que temos nessa roleta, gente? Tem algumas situações, por exemplo, de tirar um palitinho da cor azul, dois palitinhos da cor branca. A roleta é que vai dizer o que cada jogador vai ter que fazer. Mas antes de começar esse jogo, gente, já vou pedir para vocês darem... Aquele like e se inscrever no canal! Vamos lá? Vamos lá! Além dessas regras que eu expliquei para vocês, nós vamos dar para cada jogador uma caixinha, tá? Onde eles vão depositar as bolinhas que caírem aqui embaixo durante a sua jogada. E ganhe o jogo aquele jogador que tiver menos bolinhas. Vamos lá começar, crianças? Sim! Vou definir o início da jogada com o sorteio, tá? Aqui nós temos quatro papeizinhos. Em cada papelzinho tem um número, tá? O número 1 vai ser o primeiro a jogar e assim por diante. Fabiola, pega 1. Fabiola, pega 1. O Fabiola, pega 1. O que sobrar é meu. Eu não me dei bem! Pegou o número 4, não é, Fabiola? Eu sou o número 2, então. Eu sou o número 3! Fé, fica! Eu sou o número 3! Eu sou o número 3, não vou cortar! O Francisco senta aqui no lugar da Fabiola. A Fabiola senta no lugar do Fabiola e o Francisco vem pra cá. Vamos começar, Francisco, então. Gira aqui a roleta. Vai, com força, hein? Gira! Isso, ó! Saiu a opção de dois quadradinhos brancos. Então, significa que você vai ter que puxar dois palitinhos da cor branca, hein, Francisco? Puxa com cuidado, hein? Deixa a caixinha aqui. Se cair alguma golinha, mamãe pega pra vocês. Devagar, hein? Dois branquinhos, puxa. Ui, não caiu nenhuma! Dá pra mamãe! Tá com sorte! Vai, agora segundo palitinho, ó. Tem outro branquinho aqui. Puxa pra vocês, porque são dois. Um! Puxa pra vocês tudo! Êêêê! Ui, não caiu nada, hein? Aproveita, Altininho. Gira a roletinha. E a roletinha. Eita! Girou. Caiu duas pedrinhas brancas. Ixi! Então, são dois palitinhos de cor branca, hein? Ui, puxa. Não, mas tu tá balançando. Na medida que tu vai puxando, escolhe o outro. Vai girando assim o palitinho que ele vai. Isso, vai girando. Não, esse aqui não. Isso. Tirou o primeiro. Falta mais um. Tá, esse aqui eu vou te pedir. Ah, tu aguardou? Mas tem que tirar o outro, hein? Tu tirou duas... Duas pedrinhas brancas, vai. Escolhe outro. Aê! Aê! E agora você não colocou o bolinho de giro. Agora, você vai fazer, Fabiola. Vira a roleta. Fabiola vai girar a roleta. Bloqueio! Bloqueio! Ficou uma partida sem jogar. Tá jogando, é? É! É vantajoso. Porque aí você não vai correr o risco de cair. Pedrinha, vai pra dentro, gira. Ok, vai. Ó, uma só azul, hein? Escolhe um azul. Vai, nenê. Puxar um azul. Aqui de baixo é mais fácil, tá? Mas tudo bem. Você quer escolher de cima? Azul. Pode puxar. Se você acha que é isso aí... A gente pode puxar. Ah, gente. Puxa. 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 Ai, só um, hein? Só duas. Ai, de louco, eu nem vi. Se deu bem ainda, pela barulhada que fez. Pelo barulho que fez, eu achei que ia desabar tudo, gente. Minha vez. Minha vez, hein? Ai, não fui bem, hein? Duas de cor branca e uma azul. Ai. Meu Deus do céu. Tem uma aqui, uma branquinha aqui que tá dando sopa. Duas de cor branca. Mãe, sou balde. Eu já tava, não quero pegar meu balde não, porque eu não vou derrubar nenhuma. Eu sou... Ah, minha filha. Eu não vou derrubar nenhuma. Vamos lá, de vergonha. Ai, é a minha segunda branquinha, hein? Gente, tá pesado. Oh, meu Deus do céu. Cada mexica caiu uma bolinha. Vocês estão achando bom, né? Mamãe, se dá mal. Ai, agora falta uma azul ainda. Ai, ai, ai. Essa daqui. Não, essa não é boa. Tá apoiando um monte. Gente, tá difícil. Ai. 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 Caiu, puta. Tô perdendo, tenho cinco. Vai, Rogininho, gira a roleta. E ainda foi mais coisa por aí. Olha aqui. Ai, meu Deus. Vai, gira. Saiu, ó, uma de cor azul. Vou chamar de cor azul, hein? Tem espaço aqui pra escolher melhor. Ai, ai, ai. Deixa eu escolher a dos mais. Olha bem, se abaixa assim, espia, ó. Uma de cor azul, hein? Ai, ai, ai. Eu fiz bolinha de mexer. Ai, papai. 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 Ai, ai, ai. Eu já bloquei. Não, não sei. Tira, Faustino. Ó. Duas de cor branca. Ai, ai. Ih, ih. Vai ganhar. Meu Deus, que tanta. Vai ganhar. Meu Deus do céu, cara. Deu? Ah, tem mais uma. Não, não, gente. Deu? Deu? Você veio atirando a terceira. Meu Deus do céu, ela faltou de bolinha, você tem que pegar agora. Caiu uma no seu, ela também, né? Essa eu já peguei. É. Ai, vamos lá, Faustino. Mas ainda tem muita bolinha de fundo, hein? Agora é a sua vez, Fabiola. Gira direitinho aí. Espera aí. É bloqueio? Bloqueado. É a vez do Francisco. Vamos lá, Fabiola. Ah, eu estou muito cansada. Tira aqui, só tem um pouquinho, ó. Aqui, perto da mamãe. Vamos lá. Mente a chuva. Francisco, não acredito, tadinho. Duas de cor branca e um azul. Um azul, vai lá. Outro azul, branca, tá? Mas o que você quiser? Pode ser. Você quer essa? Gira, isso. Ai, ai. Coisa, coisa. A piqueira caiu tudo nisso. Caiu mais isso tudo na terceira. Bota mais uma, meu filho, branca. Mais uma branca e um azul, vai. Vem cá. Volta. Ai, meu filho, vai. O que tiver? Um azul. Isso. Agora mais uma branquinha, tá? Meu Deus. Meu Deus. Que devagar, filhote. Ei. E aí, e aí, e aí, e aí. A gente recolheu aqui. Pô, a gente está usando a sua latinha aqui, ó. Por enquanto, por enquanto, eu estou sem nenhuma. Nenhuma? Ó, Fabiola, estou sem nenhuma. Olha aqui, olha aqui, ó. Uau. Sem nenhuma. Agora é a minha vez, hein? Vou girar a roleta. Duas de cor branca. Eu estou vendo uma aqui que não está encostando em nada, hein? Ok, né? Aham, vou ser esperta, tá? Aham. Ó, não caiu nada. Agora tem uma branquinha ali que está encostando uma vez. Não, não, não. Ah, essa daqui eu acho também não está sendo de... Acho. Ô, meu Deus do céu. É só falar, hein? É. É. Tá bom, tá bom. Sua vez, Fatiinho. Gira aí. Eu, eu. Sou eu. Depois é você, tá? Depois é a família. Hum, hum. Duas... Não, deixa eu ver. Xiii, cara. Duas azuis. Duas azuis. Aham. É a azul, é essa? Cara, vai devagar. Tem muita bo... Tem muita bovinha ali. Primeiro azul já foi. Vai devagar, olha bem, ó. Essa daqui eu acho que está boa. Ai, foi bem. Caiu um pouquinho. Ai, eu vou puxar a água. Meu Deus do céu. Agora só vem, Fabiola. Passa a roleta pra ela. Vai lá, Fabiola. Duas brancas. Duas brancas. Puxa duas brancas. Ai, ai, ai. Não. Xiii. Essa daí está boa. Não. Aqui, arranca essa carta. Olha aí. Ui. Quê? Você vai. Nossa, Fabiola, você é profissional, hein? Aham. Eu faço com calma. Eu faço com calma. Muito bem. É a técnica da Fabiola. Você, Paulo Chico Francisco. Ai, meu bichinho. Duas branquinhas. Só está saindo branca, hein? Daqui a pouco não tem mais peça branca. Ó, está bem rosa que essa daqui não pode. Ai, ai, ai. Vai, Francisco. Para a sua segunda branquinha. Olha ele. Ei, meu. Muito bem. E a sua vez, ó. Uma, duas, três, quatro. Agora é a minha vez, hein? Pera aí. As bolinhas dela têm que colocar a caixinha. Ó, Francisco, você deixou cair cinco bolinhas. Vou botar aqui. Meu Deus. Agora é a minha vez. Meu Deus do céu. Está ficando... O negócio está ficando... Eu acho que o Francisco acha que ele está pensando que mais bolinhas ganha. Deve ser. Eu acho que ele ter um balde cheio é vantagem, né? Vai lá. Ai, 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 ai. Duas de cor branca. Gente, daqui a pouco não tem mais palito branco. Só está saindo branco, branco, branco. Duas de... Isso é dez, ei. Só tem três palitos brancos. Um branco, eu vi que está bem tranquilo. Bem de boa. Agora tem esse outro aqui, bem devagar, hein? Me dei mal. Pode. Muita calma, Lice. Muita calma, Lice. Segundo branquinho da mamãe. Olha só, só tem um palitinho de cor branca, hein? Se alguém tirar da roleta... Ai, 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 não encrocha, não baixa. Bicho, vai ser dançado. Aqui é uma pomba. Acabei, acabei. Acabei na minha cabeça. Ai, 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 sua vez, coxininho. Vamos lá. O negócio está ficando... Gira, gira. Ó, azul, hein? Uma de cor azul. Tem uma de azul aqui bem boa. Ó. Olha, caramba, mas é isso. Boa vez, Fabiola. Gira com vontade, hein? Francisco, não encosta nesse negócio. Esse negócio está despegando. É uma pedrinha. Uma branca. Uma branca. A última branca, hein? Ai, a Fabiola vai ganhar. Está com muita sorte, gente. Ó, acabaram os palitos de cor branca. Então, se todos... Quando sair branco tem que ser azul, tá? Deixa eu ver, Francisco. Ok. Passa para ele, Fabiola. A roleta. A roleta. Ah, meu Deus. Azul, azul, meu Deus. Ó, tu pode escolher branco ou azul, mas não tem branco, puxa o azul. Olha esse aqui, Francisco. Está bem tranquilo, hein? Está caindo esse, ó. Puxa esse. É esse? Não, esse aqui, ó. Aquela, Zenei, ó, da mamãe. Esse aqui, ó, é. Isso. Ó, devagar, filho. Muito bem. Vem cá, Zenei, agora. Tu quer derrubar tudo, é? Quero? Quer, mas você quer perder. Você quer perder? É. Ele quer ver o negócio acontecer. Mesmo perdendo, ele quer ver o negócio. Vem cá. Minha vez, hein? Ai, ai, ai. Duas na cor azul. Essa aqui está de boa. Ok. Essa aqui também, ó. Não, porque são três, mãe. Não mesmo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não, não, foi nessa daqui, tá? Ah, foi nessa daqui? Não foi, não tinha branco. Não tem nada? Não, não, não. A Tati, desculpa, mãe. A mamãe joga direitinho. Desculpa. A vantagem, ó. A sua vez. Desculpa, tá? Vem no faltininho. Gira direitinho, faltininho. Com vontade, ó. Duas na cor azul. Ai, ai, ai. Olha. Ai, ai, ai. O negócio está ficando muito feliz. Gente. Balança, hein? É grande. Gente, vamos fazer uma chuva. Ó, só duas. Que lindo que tem, hein? Capitoria. Não. Foi a vermelha? Ó, estou balançando o negócio aí. Sua vez, Fabiola. Tá bom, eu tô com medo de entrar. Tá com medo? Eu tava balançando. Olha lá, olha lá. Pera aí, posso tirar? Tirou? Caiu aonde? Tirou três. Três? Então, vai puxar três. Puxar três não vai ser fácil, hein, gente. Vai despencar bastante. Olha, a família é profissional. Calma. Não. Opa, duas. Não. Não. Mas esse aqui tem uma bolinha. Gente, nós só temos... Um, dois, três, quatro. Vai cair tudo. Me descone. E aí, você quer? Olha isso! Olha isso! São três? Sim. Esse aqui? Não. Esse aqui é estranho comigo. Não, você cair uma folhinha e tudo se resumitivo ali. Viu? Aqui não tem nada, mas tem bastante, eu achei. Caiu lá no sapato. Depois pega, depois pega. Ela só respirou o bicho. Vou segurar aqui porque tá pesado. Desculpa aí. Ai, 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 ai. Segunda aqui, ó. Ai, 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 ai. Eita, Fabi! Tem que colocar o seu. Vamos recolher então as bolinhas da Fabiola. Dá um balão. Ninguém encosta na mesa. Agora o Francisco podia passar para Tito e aí eu acho que eu tirar duas bolinhas e cai tudo. Se o Francisco conseguir tirar, vai sobrar pra mim gente, porque olha, só tem três palitos segurando tudo isso. 3 palitinhos Francisco, cadê a roleta? É a vez do Francisco, gira Francisco Girou Ai bichinho Tem que tirar duas Duas gente, dois palitinhos Aí duas pelinhas da cor azul Dois Francisco, nós Então dois É só uma olhada Puxa Puxa Saiu fogo Vai lá, puxa mais um Ai, que não cai com ele Ai, que não cai com ele Ai, Francisco, é esse? Ai, sobrou Aaaaaaah Aaaaaah 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 Eu tava aguentando Aaaaaah 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 Mas ainda tem a mamãe Ai, cadê a mamãe? Já deu pra ver que o Francisco perdeu, né? Aaaaaah Eu vou rodar a boleta só se tiver passar a vez Se cair, passar a vez Ou vou voltar pro Francisco Eu nunca quis tanto de cair assim, hein? Vamos lá, vou girar, hein? Ai, 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 ai Não, 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 não Tem que tirar bem, vai Tem que tirar bem, vai Aaaaaah 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 Não quero também Ai, Mabilô, sobrou pra ti Titto 保,anu, sofre também Tierra, vai Ai, tira, vai Ai, 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 ai Olha, mas essas bolinhas são grandes, eu preciso com certeza que tem mais. Não, mas eu vou ficar em sequência. Vamos lá? Vamos contar? Vamos contar e passar o placar, hein? Tomamos aqui a mamãe e o papai todas as bolinhas de todos aqui que jogaram. Tchan 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 tchan. Em último lugar. Dá pra ver, é óbvio, né? Essa quantidade. Francisco, você teve 472 bolinhas, tá? Eu somei a Gigi, tudo isso. Eu achei que era 100. Mais essas aqui que eu separei aqui. 4, 500 bolinhas, tá? Ficou íntimo, carinha. Mas foi legal, tu gostou, tu curtiu. Foi bem louco, hein? Bem louco. Sim, eu sei. Agora, em terceiro lugar. Tchan 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 tchan. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. 81 bolinhas. Sou eu, sou eu, sou eu. Camila. Não foi tão mal, né? O importante da brincadeira sempre é o quê? Se divertir, exatamente. A classificação é porque a gente fica meio emocionante. Perdeu? Esse aqui que perdeu. Olha só como tá empolgado. Conseguiu. 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 Viu? Ele conseguiu. Acho que ele achava que o objetivo era derrubar. Feito. Agora vamos para o segundo lugar. Faustininho, você derrubou apenas 55 bolinhas. Aham. 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 Que coisa de tudo. E parece que... E primeiro ficou a mamãe, gente. Eu tive sorte, tá? Ela tirou 10. Na roleta, tirar o bloqueio quando só tinha um palitinho. Então a sorte da mamãe... Eu tomei. Ela tirou... 16 bolinhas da mamãe, hein? 16. 16. 16. Pocinha. Ó. Foi 5, pelo amor. Agora é isso. Gostou da brincadeira, criança? Sim. Foi bem legal. Valeu a pena ter passado horas, tá? Projetando esse bicho aqui. Hahaha. Nós chegamos ao fim do vídeo de hoje, gente. Se você gostou do vídeo... Deixa o like. Se você é inscrito... Muito obrigada. Se você não é inscrito ainda... Se inscreva. Faça parte da família para comer. Assim você não perde nenhuma das nossas aventuras. Beijos. E tchau. Eu vou fazer fecha aqui, ó. Não deu. Tentar fazer fecha, hein? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma